Música Fala animais, bem vindos a mais um vídeo aqui na Hora Suave Hoje falando da continuação de Zumbilândia Música Demorou só uma década para ser realizada Muita gente já tinha perdido a esperança Eu já estava achando que o diretor tinha perdido a mão Porque no meio do caminho ele fez Venom que não passou nenhuma boa impressão Mas ele conseguiu voltar o velho estilo Então Zumbilândia é aquela rotinação estilo anos 80 de comédia Quase nada novo, mas a gente gosta assim mesmo Os 10 anos que se passaram pra gente se passou também na história dentro da trama Os sobreviventes dentro desse mundo infestado de zumbis estão juntos por esses 10 anos Já se odiando como toda boa família que se preze Só que agora eles começam a encontrar alguns outros sobreviventes Então a gente tem novos personagens Interpretados pela Rosário Dawson, Luke Wilson Que não ganham tanto destaque O destaque ainda é o elenco original Woody Harrelson continua roubando a cena Sendo o mais engraçado de todos eles Não é nenhuma surpresa E é uma comédia então não existe demais em nenhum deles Embora quarteto de protagonistas Todos eles já tem em algum momento se indicados ao Oscar Mas não é pra isso que a gente tá lá A gente quer rir e ver cabeça de zumbi sendo explodida E a gente tem isso em larga escala Se por um lado não há um grande desenvolvimento de personagens Ou mesmo na própria trama O escopo dos acontecimentos está maior Justamente porque aparecem mais sobreviventes Então tem mais gente em perigo Mas a coisa é sentar, rir E se você se impressiona em ver corpos estripados mesmo Numa comédia de humor negro É melhor deixar passar Senão você vai rir até da desgraça alheia Porque é disso que zumbiland é feito E o melhor de tudo A gente já tinha tido uma cena pós-creto Bem divertida no primeiro E agora a gente tem uma nova ainda melhor Nesse quesito sim A continuação superou o original Vale a pena conferir no cinema Tá sendo um Halloween Fora dos padrões no Brasil no cinema Em vez de a gente ter filme de terror A gente tá tendo algumas produções de terrírio E essa é a principal delas Então corre lá pro cinema E também se inscreva no canal Visite o Fala Animal no falainimal.com.br E não esquece de clicar aqui no sininho Pra ser avisado quando entrar um novo vídeo Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho